Olá, oitava! Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua família. Nessa palavra pastoral, eu queria te encorajar para chamar sua família para orar. Esse hábito tão importante nas Escrituras Sagradas. Por várias vezes, nós temos direcionamentos das Escrituras dizendo, orai sem cessar, buscai a Deus, buscai-o em oração. E você se lembra de Josué, quando ele deu aquele brado e disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é isso mesmo. Queria te encorajar para que nesses dias você junte aí com a sua família. Você que é pai, reúna a sua família para orar, chame os seus para a oração. Você que é mãe e é cristã, temente a Deus, reúna a sua família, chame seus filhos, chame seu marido e diga, vamos orar. Você que é filho e mora com seus pais, o convide também para orar. Temos vários motivos de oração e precisamos resgatar este bom hábito dentro das nossas casas. Orai sem cessar, orai em família. Como isso é precioso. Eu tenho certeza, se você começar a cultivar esse bom hábito nesses dias, isso vai fortalecer os seus relacionamentos, vai fazer com que vocês experimentem mais da graça e do poder de Deus. Sair daquelas orações rápidas que geralmente a gente faz na hora do almoço, é bom, é joia que você faça, mas quem sabe ir um pouco além, chamar a sua família para ter um tempo de oração, quem sabe de meia hora para buscar a Deus juntos dentro da sua casa. Espero que você possa ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, Buscai e recebereis, batei e abrisse-vos-á, pedi ao Senhor, todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate lhe será aberto. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua família, que vocês possam regar o relacionamento de vocês com muita oração e certamente vocês verão a bênção de Deus sobre a vida de vocês. E diga como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.